Nossa história favorita, como nossos pais se conheceram num emprego de verão no hotel New Hampshire e como Freud chegou com o urso dele. E qual era o nome do urso? Staten Manie. O urso não se aguentava mais nas pernas. Mas ele só tinha que usar as pernas. Não omite as partes picantes porque você acha que eles são muito novinhos para saber todos os detalhes sordes. Franny! Vamos apenas dizer que eles não tinham consumado a relação... Não havia promiscuidade e a liberdade que há hoje. Eu não esperava encontrar alguém aqui da minha cidade. Eu gosto do seu cabelo. Sabe, é... É bom ter alguém aqui conhecido. Você não me conhece. Ah, mas eu... Quero te conhecer. E que me conheça também. Só daqui a dois anos eu vou ter condições de cursar Harvard. Um hotel muito louco. Eu acho ótimo você ter entrado. Por que eu não entraria? É o Freud e o Staten Manie. Freud? Me leve para passear, Freud. Ah, ninguém anda comigo. Só o Staten Manie. Vem. 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 Bom, ainda falta acertar alguns detalhes. Num certo dia fatídico, tudo começou a dar errado. Havia um casal de alemães hospedado no hotel. Oh, muito bom. Vamos, não vamos parar não, meu amor, por favor. Vamos lançar mais um pouquinho. Eu volto já. O que aconteceu? Eu, meu amor. Não, não, não. O sol está muito lá. Por favor, querido. Oh, meu Deus. Chamei um médico. Por favor, um médico. Encontre um médico rápido. Faça alguma coisa, por favor. Oh, meu amor. Boa noite, senhoras e senhores. O que houve com ele? É o doutor? Eu sou o professor doutor Freud. Freud? Ele é um bom médico? Ele é um excelente médico. Contanto que ele não seja judeu. Ele não é judeu. Não há judeus em New Hampshire. Foi chegado. Foi chegado. Então, talvez seja melhor fechar os olhos. Estou lhe avisando, Freud. Essa é sua última chance. Ah, bom dia, senhor. Bom dia, senhora. Bom dia. Estou dizendo. Ele é judeu. O perfeito judeu. Iá. Nunca vi uma motocicleta assim. Isso é burro lixo. Você mesmo pode experimentar. Por que não tenta? O que você vai fazer? O que você vai fazer? As F não tem uma motocicleta? O que você vai fazer fairly grave? Quem vai fazer? É, pessoal. Já está bom aqui. Pelo menos, tem urso-espertos lá. Tchau.